O Rio de Janeiro, como as pessoas dizem, uma aldeia, uma vila, onde todos se encontram. É verdade. Não conhece ainda meu marido? Não, não. É, será que eu só podia dar um minutinho em particular? Alex, olha as nossas compras, por favor. Não se preocupe que ele olhe o seu carrinho também. Onde é que nós vamos? Não, nós vamos sair aqui do corredor, estamos atrapalhando o trânsito. Vem. É, eu queria que a senhora se lembrasse de tudo que nós conversamos no seu consultório. No meu consultório, conversamos sobre muitas coisas. A senhora sabe do que eu estou falando, mas eu vou ser bem objetiva. Para o meu marido, a menina morreu. Foi isso que eu disse a ele. E disse a todas as pessoas que me perguntaram sobre ela. A senhora não está pensando em me pedir que eu... A senhora, deixa eu terminar, por favor. Foi a maneira que eu encontrei de me livrar dessa menina para sempre. Eu sei que a senhora deve estar me olhando assim, com esse olhar escandalizado, mas... Foi a maneira que eu encontrei. O que eu posso fazer? Eu tive as minhas razões para me comportar dessa maneira. Não pense a senhora que eu vou compactuar com uma mentira criminosa, que contraria... Mas a senhora pode fazer o que a senhora quiser. Imagina, quem sou eu? Não posso lhe proibir. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Se ele souber, vou lhe repetir tudo o que eu disse no consultório. Se ele souber, ele vai impedir. Ele vai levá-la para casa. E daí o que eu vou fazer? Não vai me restar alternativa. Eu vou para a rua e vou ter que jogar essa menina na qualquer porta que eu encontrar. Ou então, entregar para um orfanato. Eu acho que a senhora, sendo tão humana, como parece ser... A senhora parece ser uma pessoa muito humana. Há de querer que essa garota seja adotada por alguém. Porque, provavelmente, ela vai ter um futuro muito melhor. Mas... A senhora faz o que a senhora quiser. Pode fazer. É só isso.